E aí galera, se vocês gostam de Dragon Ball Torneio, deixa o gostei nesse vídeo aqui, demorou? Se esse vídeo aqui bater 20 mil gosteis, hoje vai ter mais um vídeo de Dragon Ball Torneio pra vocês. E aí galera, se vocês gostam de Dragon Ball Torneio, eu acho que todo mundo já parou numa saga mais à frente, né? Porque agora que a gente recebeu aquele boost de TP e agora as sagas estão arrumadas, a saga tá dando mais TP, algumas pessoas falaram que minha saga tava dando mais TP do que a de vocês. Então todo mundo hoje, menos eu, óbvio, recebeu aí 300 mil de TP, certinho? Certinho. Demorou então, então sem problema, é esse aí, boa sorte pra todos vocês. Eu quero falar uma coisa hoje. Eu tô na saga do Android e vocês estão em conta? Eu vou chegar, eu vou chegar. Eu também, mas tem uma coisa que eu quero falar. Eu já tinha 300k de TP guardado, que eu não gastei. Aí você me deu umas 300k e eu fiquei com 600k. É só pro pessoal não falar que eu tô roubando. Ah, tá bom. É verdade. E essas fornalhas... Ô, 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 calma aí, calma aí. E essas fornalhas aqui, hein, Arthur? O quê? Acabei de colocar. Gente, que susto. Eu tô... Eu tava assando tipo... Valeu, Arthur! Falou! Valeu, Arthur! Falou! Tchau! Seguinte, galera. Voltamos aqui depois de roubar algumas carnes do Arthur. Mano, eu roubei só pra zoar ele. Sério, porque eu não tenho tanta carne, mano. Eu não preciso nem de roubar. Olha isso. Eu tenho um monte de pe... Oxe, ele tá em algum lugar aqui, né? Ele deve tá louco atrás de mim, velho. Porque eu roubei as carnes e saí correndo. Então, vamos continuar nossas missões, velho. A gente tava na missão do... Do Android. Então é bom que a gente continue. Vamos logo matar esse Android, hein? Super Saiyan. Um... Dois... Vamos lá. Três. Nossa, moleque. Agora nós tá bravos. Vai, spawn no bobo aí. Cadê? Oxe, por que não spawnou? Esquisito, não spawnou. Tá, calma aí. Vou vir pra cá. Vou ficar no... Às vezes ele pode ter spawnado em cima de algum lugar, né? Eu sempre esqueço disso. Tá, vamos pra outro lugar aqui. Tipo, algum lugar plano. Mano, olha uma crafting table. Será que é a minha de quando eu vim pra cá? Eu vou pegar já. Nossa, velho. É mesmo tipo uma crafting table perdida. Agora que eu lembrei. Mano, o meu aqui, galera, ele tá aguentando muito, velho. Muito mesmo, mano. Eu consigo aguentar o tempo que eu quiser usando o Super Saiyan 3. Isso é muito bom. Por causa que eu coloquei bastante SPI. Vai, vamos lá. Aqui. Caramba, não dá pra startar ainda, velho. Como assim? Vamos vir pra cá então, né? Poxa, ainda não consigo startar, velho. Caramba, eu tô conseguindo startar. Eu já corri de lá, mó cota já. Caramba, eu tô conseguindo começar a missão dele. Por que será? Vamos ver agora. Ah, agora foi. Vai, iniciar. Aí, spawnou. 16 e 17. 17 não, 17 e 18. Vamos lá. Cola os dois aí que eu bato nos dois, velho. Pode vir os dois. Vocês são fracão pra mim. Isso, vem os dois, vai. Pode vir. Mas ataca, ataca de ki. Faz tudo o que vocês precisarem. Vai lá. Boa, derruba. Só não trava o meu computador, tá? Estão travando o meu PC? Não pode, né? Vai embora, vai desmaiar. Vai, corre. Cadê você? Eu quero matar ela primeiro. Cadê ela? Ah, tá aqui, boa. Matamos, agora cadê ele? Cadê ele? Ah, tá, tá ali embaixo. Vem cá, vem. Mano, eu não preciso nem de comer carne pra matar eles, velho. Tão forte que eu tô, mano. Minha força tá muito bizarra, velho. Tchau, pronto, matamos outro. Agora eu vou lá. For the sake of the evil, mate o Android 16. Cadê ele? Ah, aqui também. Vai, vamos lá. Quer ver que é fracão pra mim também? É, é um pouco mais forte, só que continua fraco. Galera, a gente tá muito forte, mano. Não tem nem o que falar, velho. A gente tá, tipo, muito, muito forte mesmo, mano. Nosso nível de força ficou forte pra caramba. E eu pensei numa estratégia que eu queria passar pra vocês. Ah, sim. Eu pedi pra vocês no último vídeo comentar uma estratégia que eu deveria fazer. E vocês comentaram bastante. Eu pensei em uma outra, que seria o seguinte, galera. Vocês estão vendo que aqui eu tenho pouco de will, que é meu ki? Eu tô pensando em aumentar meu ki bastante, fazer isso aqui, tá ligado? Calma aí. Vou aumentar o máximo que a gente puder. Aumentar bastante o meu ki. E aí, com isso, eu vou ter um ataque de ki que, tipo, vai tirar, sei lá, 40 mil, tá ligado? E vai matar eles, tipo, em um tapa só. É, tipo, uma sugestão que eu tenho. O que vocês acham? Na minha opinião, pode ser uma boa. Vamos aumentar mais nosso mind aqui, velho. Pra gente conseguir ter pontos sobrando de mind. Porque é muito bom a gente ter pontos sobrando de mind. Eu vi também pessoa que falou pra aumentar meu dex. Porque eu precisava de ficar... Eu precisava de ficar mais... Como eu posso dizer? Mais resistente. Só que, galera, eu tô pensando, sinceramente, em ficar mais forte de STR, que é ataque, do que dex, mano. Eu quero alcançar logo os 10 mil de tapa, tá ligado? Pra matar qualquer coisa em, sei lá, 3 tapa. Vamos lá, vai. Falta bem pouquinho pros 10 mil. Nossa, tô com 9.300. Cola aí, Tranks. Tranks e Vegeta, né? Nossa, facião. É o Tranks Z ou Vegeta Z. Fracão, olha lá. É NPC, então é, tipo, não lança-ataque de ki nem nada. Cadê ele? Cadê o Vegeta? Caiu? Nossa, muito fácil, velho. Tipo, muito fácil mesmo, ó. Tranks e Vegeta, facião. Tchau. Morreu já. Matamos dois. Nossa, tá de noite, pode crer. Agora eu posso virar o Zaru. Ih, eu tenho que estar na Time Chamber. Nossa, tá de noite. Calma aí, galera, se liga. Mano, olha isso aqui. Sente só. Vai. Vai, vira o Zaru. Vai, moleque. Vira logo esse o Zaru do caramba, hein. Boa. O Zaru, galera. Super Saiyajin 1. E agora, velho, é a vez de a gente virar o Super Saiyajin 4. Caramba, mano. Eu tava só esperando ficar de noite. Calma aí, é mais fraco do que... Calma aí. É mais fraco do que o 3? Não, tá bugado. Não é possível isso. Vamos ver. Tá bugado, galera. Ah, nossa, velho. O Super Saiyajin 4 tá bugado. Que zoado. Porcaria. Nossa, depois tem que falar pro... Pro cara que tá arrumando o servidor, ele arrumar isso, velho. O Super Saiyajin 4 nunca, galera. Nunca ia ser mais fraco do que o 3, velho. Tipo, nem nesse universo, nem no próximo. Tá, agora a gente tem que ir lá no Cami e entrar na Time Chamber pra completar a missão. Que agora a gente tem que fazer aquela missão lá, que é a missão do... Do Vegeta e do Trunks, né? A gente tem que fazer a missão dos dois bobos. Algo, eu não sei o que aconteceu, mas meu microfone abaixou do nada. Do nada, acho que vocês estavam ouvindo minha voz bem, bem baixa. Eu tive que arrumar. Olha quem tá aqui do lado do Arthur. Deve estar indo também fazer a missão, né? Só que ele tem nuvem. Ele é do bem, aliás, né? Agora que eu fui ver. Ô, e eu parei pra pensar numa coisa, galera. Sabe por que eu peguei Mind também? Porque é o seguinte. É... Eu tô com uma ideia da gente conseguir comprar a Godform, que é a forma de um deus, tá ligado? Então seria muito bom que eu guardasse Mind e TP, porque eu consegui comprar a Godform. Porque eu sei que ela, tipo, é bem cara, velho. Ela é bem cara mesmo. É bom que a gente consiga guardar a TP pra comprar ela. Vai, já estamos na tua missão, mas agora vai lá, completa. For the sake of the evil. Mate o Gohan. E quem é esse aqui? Gohan e Goku? Não. Goku e... É, Goku e Gohan. Praticamente isso, vai. Vamos lá. Super Saiyan 1... 2... 3... Vamos alcançar agora o nosso 10 mil de dano. Vai, 10 mil. Nossa, quase 10 mil, velho. Caramba, eu tô em 9.800. Quero muito alcançar logo os 10 mil. Vai, cadê? Qual aí vai? Goku e Gohan, né? Tchau. 1... Eu acho que 5 tapinhas se eu tivesse com os 10 mil eu já matava, já. Já era matando aqui. Agora vamos acabar aqui com ele também. Boa. Acabamos com ele, galera. Ganhamos. For the sake of the evil. Cadê? 110 mil. Boa. Agora eu alcanço os 3 mil. Vai lá. Falta muito pouco, velho. Vai. Ah, caramba, velho. Falta ainda um... Ah, não. Se liga, galera, se liga. Vamos ver. Já alcancei já. Super Saiyajin 1. Calma. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Vamos ver. 10.457. Boa, moleque. A gente tá fortão. Só que agora tem um porém. Agora a gente vai ter que achar o céu. Porque o céu, ele tá na coordenada, vamos ver. A gente não sabe. Ele tá no Bioma Plane. A gente tem que ir pro Bioma Plane. Mas tem que matar o céu de algum jeito, velho. E, falar a verdade, a gente vai ter que achar o torneio do céu, né? Pra matar ele. Vai, vamos sair daqui logo, vai. Vamos pegar uma nave. Na verdade, vamos procurar o Bioma Plane. Eu acho que por aqui deve ter algum Bioma Plane. Com certeza. Poxa, tem alguém aqui embaixo, né? É, tem alguém aqui embaixo. Quem é esse aqui? É o Dre. Nossa, o Dre tá matando os androids ainda. Vamos pegar a nossa nave e sair fora daqui, vai. A gente tá perdendo tempo aqui. A gente tem que achar o Bioma Plane, galera. E conseguir matar agora o céu. Falar a verdade, acabar com o céu, né? Vamos ver onde vai ter o Bioma Plane aqui agora. Bioma Planície. Caramba, onde que eu vou achar? Ah, ali do lado, ó. Aqui do lado é Plane, não é? É, deixa eu ver. Tenho quase certeza que aqui do ladinho é Plane. É, aqui parece ser muito Plane, velho. Ou é Plane ou é aquele Bioma chamado Downhill, galera. Que é o Bioma novo, vamos ver. Dirtstone. Tomara que seja Plane, por favor, vai. Vai, vai, é Plane. Ih, é River. Ah, não, é Plane, é Plane, é Plane. Boa, é Plane. Aí. Nossa, eu pensei que era River. Boa, aqui é Plane. Vai, vamos agora. A gente vai lá, vira o Super Saiyan 3. E vamos acabar com o céu. Super Saiyan 1, 2, 3. Eu queria muito virar o Super Saiyan 4, só que ele tá bugado, né? Vai, vem logo assim, ó. Vem. Você é fraco pra mim, cara. Nem adianta. Olha lá. Fracote pra mim, mano. Só que ele tem... Travou. Ah, tá. Só que ele, tipo, ele tem... Que isso? Matei ele muito rápido agora, velho. Galera, ele é fraco. Só que, tipo, ele tem muita vida, velho. Ele tem muita vida mesmo. A gente agora tá com 700 mil. Meu Deus! Vamos colocar tudo em com. Coloca bastante com pra ele não ter... Pra gente não ter risco de morrer. Faz sobrar 500 mil. E eu tenho até uma estratégia. Sobra 500 mil? Boa. Galera, a gente... Eu vou guardar essa estratégia de sobrar os 500 mil de... De TP. Essa estratégia vocês vão entender depois pra que serve, velho. Ela vai ser muito útil. Porque quando eu morrer, eu vou querer ficar do... É mesmo, né? Eu tenho que ficar do bem. É mesmo, eu tenho que ficar do bem daqui a pouco. Eu tenho que dar um jeito de ficar do bem. Ah, já sei. É só ir pro Planeta do Vegeta e matar Saiyajin que eu fico do bem, velho. É só ir pro Planeta do Vegeta e eu vou lá e mato Saiyajin e eu fico muito bem. Muito rápido. Não vou nem ficar do bem na missão. Vou ficar do bem matando Saiyajin mesmo. Porque na missão já tá praticamente impossível. Cadê? Vamos lá. For the sake of the evil. Acabar com o Bojack. Ah, tá. Esse é o Bojack. Ele é fraco. Ah, não. Ele é forte. Ele é bem forte. Ele dá mil de dano por tapa, praticamente. Só que a gente é mais forte que ele, né? Não tem nem como comparar a nossa força com a dele, velho. Nossa força tá muito superior à dele. Muito superior de qualquer um, velho. Caramba, velho. Nossa força tá muito grande, galera. Vai. Falou, Bojack. Deixa eu apagar ele. Boa. Apagamos ele. For the sake of the evil. Bojack, transformação. Agora ele deve ficar mais forte. É, ficou... Nossa! 320 mil de vida, velho. Caramba, bizarro. Calma aí. Eu acho que ele vai ficar bem mais forte de porrada também. Vamos ficar em um lugar alto pra gente conseguir atacar ele muito fácil. Caramba, mano. 320 mil de vida. Que bizarro de forte. Vai logo. Caramba, velho. O cara não morre nunca. Se a gente cria um ataque de ki, será que vai ajudar? Vamos ver. Ataque de ki tá barato agora. Aqui, criar. Cadê? Laser não. Big Blast não. Aqui, galera. Wave. Que é o que eu mais gosto. Fast. Dá o nosso poder 100% com efeito. Black. Kamehameha. Boa. Quanto dano será que esse ataque chega, hein? Vamos ver. Nossa, bem pouco. Nossa, muito pouco, velho. É, bem pouquinho mesmo. Faz uma explosão enorme, mas dá bem pouquinho dano. Nossa, nossa, nossa porrada dá 10 mil. O ataque dá 2 mil. Não vai ajudar muito, não. Pronto, acabamos já com o Bojack. Valeu. Gohan, Super Saiyan 2 no céu, né? É, ele tá bem forte. Não, não tá bem forte também, não. Mano, vou falar um negócio de vocês. Tá muito fácil a gente fazer a missão. Muito fácil mesmo, velho. As missões tão bem facilzinhas, velho. A única coisa, galera, que tá me incomodando um pouco é a minha estamina, que ela tá acabando. Fora isso, tá muito de boa, velho. Tá muito fácil. Olha lá. Gohan também acabando fácil. A gente agora só precisa de arrumar agora... A gente só precisa só de se arrumar do poder do Super Saiyan 4, que a gente vai ficar muito mais forte. Pronto. Morreu já. For the sake of the evil. Agora tem que acabar com o Cooler. Ele é fraco também. Nossa, tudo muito fraco pra gente. Eu acho que só a partir da saga do Dragon Ball Super mesmo que vai ficar forte. Vai, Cooler. Cola aí, vai. Vai, 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 vai. Boa. Calma. Come um pouquinho aqui, né? Fora a verdade, a gente nem precisa comer isso aqui. Vou ficar tomando sopa. Porque carne é quando você tá sem vida, né? Sopa não. Sopa você pode comer à vontade pra encher a estamina. Pronto. Não tô sem vida mesmo, mas eu arregaço ele muito fácil. Sete tapas meu já mata ele já praticamente. Calma aí. Come mais uma sopinha aqui. Vai. Agora sete tapas já mata. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis tapinhas, mas acabamos com ele. Boa. Cadê? For the sake of the evil de novo. Cooler na forma final dele. Quanto a gente tá de TP? Um milhão e seiscentos mil. Bizarro, velho. Bizarro. A gente tá muito forte. Bizarro de forte. Eu posso ficar muito forte. Muito mais forte que eu já tô. Calma aí, Cooler. Você é chato, hein, amigão? Eu não tenho... Eu não tenho estamina infinita também, não, né? Vem cá. Vem cá. Cai aqui no meio do buraco. Vem. Aqui, ó. Cai aqui. Boa. Caiu. Boa, caiu. Ele é rapidão, ó. Ah, bugou. Ah lá, bugou. Se liga, galera. Bugou. Ah, aí desbugou. Nossa, tinha bugado. Ah, arena do céu foi encontrada. Boa. Alguém já achou arena do céu. Eu acho que essa pessoa que achou arena do céu não sabia que aqui do lado tinha um bioma de plens, né? Porque não precisa nem de contra a arena dele sendo que tem um bioma. Vai. Calma. Mano, só mais um pouco, velho. Mano, daqui a pouco eu mato ele. Sete tapinhas. Vai, morre logo. Vai. O bug travou. Boa. Um, dois, três, quatro. Vai, 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 vai. Sai daqui, esqueleto. Dois tapa. Dois não. Três, quiser. Vai. Um, dois, três. Matamos. Acabamos, galera. Acabamos com mais um. Fortecer que eu devo. Agora eu tenho que matar o Pui Pui de novo. Acabe com o Pui Pui de novo. Caraca, mas esse cara voltou. Como assim? Nossa, nossa sopinha tá quase acabando. Tão triste ficar sem sopa. Vai, vamos lá, Pui Pui. Aparece. Ih, fracotão. Por que será que ele apareceu? Ué, por que um cara desse aqui fraco apareceu, velho? Não tem muito sentido, não. Tá, acabamos com ele. Madin V. Ah, nossa, galera. Agora é a entrada da saga Madin. Se liga, olha lá. Madin Vedita. Caramba, agora é a entrada da saga Madin, velho. Agora vai começar de verdade a saga Madin. Nossa, o Madin Vedita já é um pouco mais forte. Caramba, que da hora. Nossa, mano, isso é muito da hora, velho. A gente vai entrar na saga Madin. E é muito igual a saga Madin de verdade, porque a gente acabou com o Pui Pui. Agora a gente vai lá e vai ter que acabar com o Vedita. Calma aí, come aqui. Fica com a vida no máximo. Boa. Mano, eu tenho uma ideia do que fazer, galera. Eu tô pensando muito. Ó, comentem junto comigo. Vê se vocês acham se é uma boa ideia. Sai daqui, zumbi chato. Você não me ajuda em nada, mano. Só me atrapalha. Pronto, matamos. Acabou. Acabou, boa. Vamos sair daqui de perto. O zumbi tá enchendo muito de saco. Galera, olha o seguinte. Antes desse vídeo acabar, que eu já vou ficando por aqui. A gente acabou de acabar com o Madin Vedita. Agora vai começar o Dabora. Vai ser... Não vai ser difícil, não. Vai ser fácil. Eu tenho certeza que a gente vai lá e consegue acabar com eles bem fácil. Mas eu preciso de uma ajuda de vocês. É o seguinte. Eu tô com uma ideia de eu me matar. Antes eu ficado bem. Ir lá pro Madin Vedita ficado bem. Depois eu me mato. E faço o caminho da serpente. E vou lá no Sr. Kaiô. Nessa que eu for no Sr. Kaiô, galera. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero pegar a forma lendária. A forma de Deus. A Godiforme. Porque eu tô com 3 milhões de TP. Quer dizer. Eu tô com TP mais do que necessário. Pra pegar até a forma rosê. Pra vocês terem noção. Vou colocar mil de STR. Pronto. Eu tenho mais do que a forma necessária. Pra pegar até o rosê. Vocês acham que eu devo fazer isso agora? Ou vocês acham que eu devo aguardar? Eu acho melhor fazer isso agora. Porque eu vou ficar mega forte. E eu posso pegar o rosê. E o Kaiô Ken também. Eu vou ficar mais forte ainda do que eu sempre pensei em sonhar. Tá ligado? Pra mim é uma boa ideia. Então comenta aí o que você acha. Eu já vou pegando minha nave. Vou colocando ela aqui no chão. Vou adiantar tudo. Vou lá pro planeta Vegeta. Porque velho. Eu acho que a ideia pode ser ótima galera. Eu vou pra lá. E já vou começar a ficar do bem. Falou. Tchau. Fui.